Eu tô nessa tela de loading eterno... Agora, agora foi. Agora. Vamos lá, é... SE? Ah, pra mim não foi, cara. Não foi? Não foi? Opa, foi! Não, 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 tô aqui! Calma aí, calma aí! Aí, aí! Tô no paraquedas! Vambora! Mira pro N e vai de lado. Mira pro N e vai de lado? Eu tô indo pro Super aqui. É, eu tô no supermercado, eu vou cair também. Tu tá onde, Igor? Eu tô correndo em direção, eu caí longe pra caralho. Nossa, o Igor tá muito longe. O DJ tá muito alto ainda. Lá, meu céu! Vamo lá, vamo lá, tô no mercado, hein. Ó, tem uma R15 aqui, pena que dá pra marcar com o Z. Aqui, quem quiser sneakers tem aqui. Serve pra alguma coisa essa merda? Ele é do cu! Opa, achei uma K aqui, mas eu não quero não. Tu não quer a K? Eu não quero qualquer arma. Eu não gosto dessa arma. Sério, a K tá ruim? Ó, eu peguei uma R15. Sério que tu prefere... Cola. Caio, eu já vou sair do bagulho, hein. Também vou. E agora, pra onde que a gente vai? É, tem mais um lugar ali do lado pra gente explorar. Já marcou? Marcou já, tem que olhar aí onde é. Nossa, tamo bem longe. Nossa, tamo bem longe. Tem que pegar o carro. Eita! Eita! Tem gente? Isso fui eu. Isso fui eu. Porra, Machis! Porra! Tá pronto aqui pra morte já. Vamo pra SW. Ah não, aqui, achei o carro, achei o carro. Boa, boa. Aqui, aqui. Ali dentro, ali dentro, ali dentro. Boa. Ah, boa. Camelotão, mas tá bom. Não, tá ótimo. Pega aí, gente. Podia ser até... Vamo ali naquela estrutura ali, ó. Vamo. Não, quem tá atrás, aperta C. Ah, é maneiro! Eu não sabia disso, não. Tem que estudar! Vai, 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 vai. Ó, tem outro carro aqui, ó. Melhorzinho. Pega os dois. Tá, vambora. Ah, o Jeep. Melhor, o Jeep? Vamos de Jeep, é melhor. Tá, então... Vamo para SW. Ó, e esse lugarzinho aqui? Vamo ver, ó. Não deve ter nada, né? Às vezes tem. É, às vezes tem alguma mochila. Ó, tem uma mochila em cima da caminhonete, filho. Só isso, cara. Vê se eu acho outra, mano. Tem muita coisa boa aqui, hein? Realmente. Nossa, assim, o lugar é incrível. Vai, 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 vai. Agora a gente vai chegar em outra cidade, né? Com certeza tem gente também. Pô, acho que eu esqueci de pegar o gasolinho, né? A gente vai chegar na cidade sim. Cara, acho que a gente podia ir mais pra S... E passar essa cidade pra SW direto, e chegar naquela marra lá embaixo que não vai ter ninguém. Vai ficar lá na cidade aqui é... no Muerte. Vê se ver. Passar meio dessa cidade. Continua no SW, então? É, vai por fora da cidade, não entra não. Você pegou gasolina? Ah, não, acho que eu não peguei não. Depois eu pego. Ah, não, peguei sim. Já tava bom. Acho que eu ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Agora parece que piorou. Ó, acampamento aqui, hein? Ó, vamo lá, vamo lá. Seja uma boa dar uma olhada. Pegar nossas roupas, migalhas. Cuidado, cuidado, galera. Pode ter gente ainda. Tá fechado, tá fechado, tá fechado, tá fechado. Caramba, esses caras loteando aqui que... A munição de R tinha ali, ô, Hugo. Onde? Ah, não, sei lá. Tava aqui, eu achei que tava, mas acho que não tava lá. Colete, se arrumasse fitinha, dá pra fazer. Eu arrumei uma fita, mas não acha militar nessa porra? Tá agitando F7 e pode... Eu continuo a SW. Beleza. Agora é só dar rolê aí, procurar os lugares pra lutar, que já tamo sei. Não, então, é. Continua a SW que a gente vai chegar na parada. Na verdade não, do Hector S. Pega a S, pega a S. É perigoso esse lugar aí. Vocês tão tudo com o cu dando pote, rapá! Cara, eu não sei, né? Cara, acho que tá bem distante do spawn. Aí, aí, ó. Calta assim. Cuidado aí! Desce ali, vamos ficar por trás do bagulho e vamos tentar lutear. A gente não tá com recurso suficiente. Então vamos na spray, não vamos entrar igual os malucos não. Estaciona fora. Estaciona fora, isso. Eu dei escondido o carro. Ah, do J foi embora com o carro. Não, mano. Tinha que ser escondido o carro, mano. A gente deixou ele mal ali. Pegou a chave, Doc? Eu deixei. Peguei, peguei. Tá com a chave, Doc? A gente tá safe, nem precisa mais de carro. Eu acho que a gente deu bem, hein? Embarido de carro, hein? Embarido de carro. Pega o medkit aí, tem os medkits escondidos aí. Eu peguei medkit aqui, achei mais uma mochila pra gravar. Bugado, mano. Opa, military, delícia. Tem um medkit que é bugado, não dá pra pegar. Eu tô achando um monte de medkit aqui, delícia. Galera, fica ligado em achar duct tape e military pra gente fazer os coletes. Aí, foi uma boa vir pra cá, hein? Eita, o carro de polícia, carro de polícia. Tá merda, onde? Tá se aproximando daqui. Passou aqui na frente, Dejado. Passou na frente. Eita, tem mais de um. Eita, eu vi. Vem embora, vem embora. Não foi não. Não, eu tô vendo eles bem aqui do meu lado. Ah, mas eles tão indo. Eles tão indo pro lado do nosso carro, lá onde a gente deixou. Então tão saindo daqui, é isso? Vou lá pra perto deles, hein? Calma aí, vai. Se esconde aí, se esconde aí. Eu tenho um Magno aqui, hein? Que coisa. Pô, a Magno ainda é boa pra quebrar carro? É, boa. Pô, vamo outro, só... Ninguém lembra do carro lá? A gente vai lá pegar o carro? Ah, é pra cá. Ou a gente vai embora? Vamos lá pro nosso carro, galera? Vocês não fizeram... Eita, não. Eita, quem foi isso? Eu espero que isso não tenha... É, acho que foi nosso carro, velho. Caetão, deixa quieto. Deixa o carro lá, foda-se. Cara, a gente tem que ir embora. A gente tem que NW, mano. A gente tá indo pro lado errado. A gente tem que ir pro lado errado, exatamente. Vambora. Tá, é... N... É pra cá, ó. Então vamo lá, gente, NW. Vou marcar aqui, vou pegar a mão. Não, Igor, você tá do nosso lado, você tá perto. É, então. E o... Todo mundo tem bastante medkit aí? Eu tenho. Eu não. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Vambora. Deixa eu ver. Eu tenho... Ó, se tiver um carro, mano. Começa a tirar com essa pistola, mano. Tá, é... A gente... Ah, a gente deve tá safe já, né? É, acho que sim. Provavelmente. A gente tem que parar algum canto aí. Tá, é, gente. Ó, fechou mais, hein. A gente vai ter que ir mais pra... Mais NW. Mais pra NW. Então vambora. Antes que o Agabundo venha pra cá, porque a gente tá... Vai ter que ir pra campo aberto aqui. É, vamo olhar ali aquele campamentozinho de merda. Pô, se fosse um campamento de trailer, a gente tava nesse trailer e ficava lá... Ó, tem um... O quadriciclo, ó. Pega a gasolina, né? Sabe lá, né? Ó, quem quiser a chave aí, ó. Caso pegue um carro... Quero chave, não. Ó, tem umas paradinhas ali, ó. Tem um bagulho de trailer pra cá. Vamo lá. Ó, tem um bagulho pra cá. Que lugar é esse? Beleza. Não sei, cara. A gente tá... A gente tá safe. Tem, mas acho que esses trailer aí, ó. Acho que tão abertos. Tão abertos. Tão abertos mesmo. Tá, então como que a gente opera? A gente vai pra aquele estreco lá, a gente fica aqui... Ah, pode ter cara aí, hein. Mas ele na frente... Pelo suficiente pra... Ei, mas acho que os idiotas esqueceram o medkit aqui. Eu tenho 3090 de Yakai e 30120 de R15. Eu tenho 3090 de R15 só. Provavelmente aquelas casas todas já foram luteadas. Eita, 18. Melhor a gente sair daqui, porque pode ter sniper. É, tá. Quer ficar onde, então? Ou nos trailer ali, ou sei lá. Ficar em trailer é horrível. É, eu não sei. Eu não sei o que vocês querem. É, também. Mas pra ficar em árvore, a gente vai ter que atravessar o bagulho ali. Bora, então. Bora. Espero o gás fechar e ver, não sei. Mas a gente vai ficar aqui dando bobeira, porra? Não sei, então. Ficar parado no meio do... Ah, pra... Ah, vamos ficar nesse trailer, então. Pô, é problema. Cara, a gente vai ter que subir. Fica quietinho aí, Chico, porra. Todo mundo quietinho aqui. A gente vai ter que N, galera. Vai ter que N. Não dá pra gente ficar aqui. Já coisou, né? Aham. Vamos aí. Vamos logo, antes que o vagabundo venha. 15 caras, hein? Bom, depois que a gente passar a estrada, eu acho que a gente tá safe. Não, não, não. E dois tiros. Menos um. Subir mais do que a estrada. Menos um. Beleza, pessoas. Pô, essas árvores aqui estão safe, mano. Faço certeza. Vai. Eita, tá morrendo gente pra caralho. Eita, só tem mais cinco. Só tem dez. E pode ser dois times quebrados. Pode. Tomara. Pode ser três. Porra, melhor ainda. Pode ser cinco. Pode ser cinco. Pode ser cinco. Pode ser seis. Pode ser cinco. Eu acho que a gente tá safe. Você tá bem na pontinha. É, acho que aqui é... Isso, então. Aqui que é bom pra gente ficar. Talvez não... Talvez o cara pegue a nossa... Nosso topote, mano. Só correr um pouquinho. Só correr um pouquinho. E aí tá tranquilo. Não vai dar pra fazer pro-coagulante. Só se eu rasgar minhas camisetas aqui. É, pra mim dá pra fazer pro... Eu vou fazer as bandagens então, Jaquel. Eu vou rasgar minhas coisas e vou fazer. Eu tô até de cueca aqui, ó. Que isso? Que delícia. Olha só. Olha só. Que coisa maravilhosa. Esse... Esse Docton. Assim que eu gosto. Ahhhh. Putz. Olha o gajo. Olha o gajo. Ih, o gajo tá chegando. Ah não, é o Docton. Ah, sério? Sério? Não, é o Docton. Não faz isso. Parou, parou. O gajo pegou? Parou? Não. Não, não, ele parou. Nossa, a gente tem muito... Não, não, não. Pera aí. Não, não tem essa não. Aí voltei, voltei. Boa. Tem que ir muito pra N, gente. Subiu pra caralho. Aí a gente vai se fuder. Mas vamo, a gente tem que ir, né? Bora, bora, bora. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo dar voltinha por aqui. Não vamo tão pelo meio, não. É, quer dar volta no gajo? Ué, não tô conseguindo abrir o mapa. Foi que, mano? Eu tô olhando lá pro fundo. Cuidado. E agora a pica vai entrar no nosso popote. É, tem que ir. No meio da flor. Eita. É drop essa merda? Não. É bomba e granada. Mara que seja a pessoa se matando. É isso. A gente se matando. Eita, tem trailer ali. Tem trailer ali, tem trailer ali. Não sei se tem gente ali. Tem o quê? Trailer? Eita, eita, pipoco, pipoco. Meu Deus do céu. Tem gente ali nos trailers, nos trailers. Mas não é na gente não, né? Eles me viram. Não, é em mim, é em mim. É em mim. Eu vi o cara correndo ali. Então, ele tá atirando em mim. Puta que pariu. Vamo N, vamo N. Vamo aqui por baixo, vamo N. Vamo. Finge que nada aconteceu. É, vamo. Eu vou tomar tiro, mas eu vou. Não, 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 Doctor, vem. Vai. Tá tomando? Tá tomando? Tá tomando, aí a gente protege. Eita. Eita, caralho. Que que é isso? Os caras tão... Cara, mas vocês vão pra aí e vai fazer o quê aí, gente? Esses três ou quatro caras ali. A gente tem que ir full N, DJ. Deixa eles ir atrás da gente. A gente vai ter vantagem se a gente chegar lá. É, a gente pega o cover e mata ele. Quantos caras tinham ali? Uns três ou quatro. Eu vi três. Então, pode ser que tenha time mais quebrado ainda, hein. Cuidado aí com a porra do airdrop, hein. Pô, a única desvantagem que a gente vai ter se a gente tiver sniper. Ó, assim, aí complica, né? E vai cair um airdroper aqui, mano. Cair aqui é sucesso, né? É, e fica de olho lá pra baixo que os caras vão vir, né? Fica sempre se mexendo. Ó, eu tô aqui. Olha lá o carro deles, olha lá o carro deles lá. Cadê, cadê o airdrop? Cadê o airdrop? Ih, tá caindo aqui mesmo, hein. Tá fechando. O airdrop? Ah, não. Airdrop aqui, ó. NW. É, NW. Eita, carro, carro, carro da polícia. Carro, carro, carro. Tá quase explodindo. Tá quase explodindo o carro deles. Filho de máquina. Tá tirando. Feidou. Ele tá subindo, tá subindo. Ele vai querer pegar o airdrop, galera. Vamo pra airdrop? Vamo, cadê? Já caiu? Vamo aqui, ó. NW. Ah, tem avião. Esqueci desse detalhe. Cuidado, tá bom. Tá aqui em cima de mim. Tá saindo pra bomba, pô. Em cima de mim? Cuidado, Ejota. Ape Sniper. É lá em cima do morro. Ai, já vi lá. É lá em cima do morro. Tirei capacete dele. Ai, tomei. Cês tão vendo? Cara, pra mim tá invisível. Tá em cima do morro, tá em cima do morro. Calma. Só a cabecinha pra fora. Galera, o carro de polícia ali embaixo. Ai, tomei. Não dá pra ver os caras. Os caras tão lá. Tô usando o Magic Kit, peraí. Dei mais um tiro. Ai, tomei, tomei, tomei. Tô usando o Magic Kit também. Tem cara lá em baixo. Tem cara lá em baixo. É, tem cara lá em baixo, tô vendo. Tem cara lá em cima. Seu cara eu comprou também. Tomei lá de baixo. Agora nós nos... Nossa. Tô usando o Magic Kit aqui. Tô tomando pra caralho agora. Fodeu. Tomei no cu. Morri. Tô com 60 de vida. Ó, larguei... Larguei bala no maluco... Ah, o Chico morreu? Morreu o Arma X também. Então, meu jogo saiu. Cuidado, eles estão na montanha ainda. Tô mirando aqui. Não, não, fica aí não, fica aí não. Ai cara, tomei uma bala. Calma, 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 calma. Perdeu o capacete do jogo, cuidado. Eu sei. Eu tô sangrando nele, vou ter que usar o Magic Kit? É. Olha o mapa aí, eu não consigo usar. Vou olhar, quer dizer. Pode ser que a gente esteja safe. Eu não sei. Seria NW. Ó, tem cara atrás. Ih, morri. Tem cara atrás. Cadê? Ah, me matou, me matou, me matou. Eu não escuto os tiros. O jogo bugado. Eu também não escutei os tiros não. Sai o jogo do... Sai o som do jogo. Ô, sacanagem. Tem que mudar o volume que volta. Pô, os caras cercaram a gente. Será que eles estavam jogando junto? Não sei. É o carro de polícia lá embaixo. Não, são dois times, cara. Um daqui e um de lá. Não, mas o carro de polícia subiu. Ele pode ter deixado o sniper em cima e desceu depois. Não, mas não tinha só um lá não. A gente se fudeu. A gente ficou no meio do bagulho. Olha lá, Didi. Olha, meu. Fica aí no meio do caos, do gás. Eles estão ainda atrás de ti. O carro tá aí e tem um cara a pé. Tem dois a pé. Nossa, tá muito bugado isso aqui, velho. Que isso. Tem que ser caro, completamente. Morreu? Morri de três caras, velho. Que justinho. É tão ruim. Peraí, como é que ele ficou aqui? Tem sexto, cara. Como assim, né? Não, porque é individual agora. Não importa. Ah, tá. Tchau. Tchau, tchau.